E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera troca pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo é muito bom, por quê? Mais uma vez a Supercell me deu um baú mágico, cara a Supercell gostou de mim, não tem jeito, Supercell falou, aquele ali é o tubarão a lenda, vamos fornecer baú mágico e baú gigante pra ele, não fornece baú muito mágico pra ele não, vamos lá, então vou fazer a diferença com vocês hoje galera, vou batalhar ao vivo com vocês e no final eu abro o baú, tá fechado? Tá combinado dessa forma? O baú muito mágico, vou deixar pro final da batalha, vamos ver, vai ser a surpresinha aí do final aí, vamos ver meu deck aí ó, olha isso, tenho aqui o Paus Verde ali, só que eu tô testando esse deck ali com os dois Goblins juntos, entendeu? Por isso que eu não peguei eles ainda, vamos abrir aqui o Paus de Madeira, né? Vou deixar pro final somente o Baú Mágico, tá? Vamos lá, Canhãozinho, Torre do Inferno, tá bom, de graça, né? 41 de ouro, duas Geminhas, top, Geminha é sempre bom, Canhãozinho, né? Perseguindo, é foda, né? Cabana dos Goblins, show, muito boa, dá pra upar ela, apesar que já dava pra upar, ela é boa também, vamos abrir esse baúzinho aqui de prata, né? Os Goblinzinho, Doizinho, Marqueirinha, vamos abrir esse outro aqui ó, pra ver o que que vem, 37 de ouro, mais Goblin, né? Torre de Bombas, agora vamos abrir esse de ouro aqui ó, 78 de 8, veio quebra-muro, Cavaleiro, Goblins, Minipé, Baú da Coroa, galera, eu desisto, cara, é muito cansativo ficar pegando essa porra, esse baú da coroa, então vamos chamar uma batalha aqui, galera Tô na Arena 4, que eu tentei descer aí, fazer um teste aí, mas não deu certo, então vamos subindo devagarinho aí ó, peguei um level 7, até inferior a minha aí em termos de level, né? Agora a gente tem que saber as cartas dele lá, se é inferior ó, já veio ele com aquela horda de servo lá Vamos jogar aqui, vamos chamar os Barbarozinho ali pro canto ali, vou jogar essa Torre Bomber ali ó, só pra defender, o camarada tá que tá, tá cheio de fogo Já veio com fúria, veio com tudo né, na esperança do que? Eu não tenho aquela flecha lá, mas vamos que vamos ó, jogou Quebra-murozinho dele ó, nível 8 hein galera, quebra-muro forte Vai focar na minha torre, minha torre bomba tá longe pra caraca, vamos lá, vamos soltar aqui atrás o gigante real Ih rapaz, ele começou com aquela defesinha lá, daquelas casinhas lá, vamos que vamos Vamos ver se ele vai segurar a minha mosqueteira aí Ih rapaz, dei mole aí Eu não vi que ele tinha soltado a horda de servos, mas vamos que vamos Mosqueteira vai vir ali por trás ali, vai dar uma ajuda Se ele não tiver a bola de fogo, vai ficar ruim pra ele cara Tá certo aí, jogou bonito ali os Barbarozinho ali ó Defendeu bem Jogar minha torre aqui, que eu sei que eles vão vir E tá legal galera, o deckzinho dele é levinho hein Repara essa parada aí, mandou um, vou mandar aqui um bom jogo Belezinha A estratégia galera, pra Pra jogar contra esses camaradas aí É você utilizar o outro lado lá, entendeu Vamos com tudo lá do lado de lá Vamos ver se ele vai conseguir defender ó Ah, ele tem a bola de fogo rapaz Isso aí Ele jogou a bolinha de fogo dele ali ó Show ó Agora eu vou defender com as flechas, top Levei todos Vamos ver se Vou jogar meus Barbarozinho ali Meus Barbarozinho até mais forte do que os Barbarozinho dele Ih rapaz, ele tá com aquele quebra-mura ali, é chato pra caralho Vamos jogar os servos ali, vai ver o que que faz Maluco não é bobo não cara Maluco não é bobo não ó Vamos ver se a flecha pega todos Deixou um pilantrinha de fora Mas vamos que vamos Olha lá ó Vou jogar meu Real, meu Gigante Real lá Ele já veio com... Ih, o cara não é bobo não hein Deckzinho muito leve né, então consegue defender bem Vamos ver aqui ó Se... Com essa bolinha aqui de... Com essa torre aqui a gente consegue defender Então vamos esperar um pouquinho O jogo tá sinistro, ele tá tentando derrubar aquela parada ali Vou jogar meu Gigante Real lá Com certeza ele vai vir com os Barbarozinho dele Vou jogar meus Barbarozinho logo ali ó Ó, não falei que ele ia vir com o Barbarozinho dele? E ele deve vir com a bola de fogo ó Pra poder ajudar ali ó O cara tá defendendo muito bem Tá de parabéns Entendeu? Tá muito bem na fita Vamos lá, vamos ver aqui ó Fiquei em silêncio agora hein galera É malandro Vamos jogar a torre de Bomber aqui de novo Vamos ver Vamos jogar as Goblin no lanceiro lá A batalha vai acabar Não tem jeito Infelizmente aí eu empatei O maluco porra Joga bem hein maluco Meu deck é muito pesado Ele conseguiu neutralizar lá Então vamos lá Vamos abrir o baú mágico Que é o interesse total nesse vídeo É o baú mágico Vamos ver o que tem nesse baúzinho aí ó Deve ter cartinha mais ou menos né cara Que é o baú mágico da Acho que Arena 3 na época que eu tava Que eu peguei Servos Vamos lá Goblin lanceiro 6 Flechas né 16 tá bom Torre Bomber 8 Baby olha isso ó Tá maneiro Eu não utilizo mas tá maneiro Bruxa Porra Porra show Bruxa nível 2 Ajuda bastante em determinados decks Galera vou fazer outra batalha ao vivo com vocês aqui Que essa daqui eu não gostei não Vamos de novo aqui Vamos pra batalha e vamos ver aqui Tubarão é sinistro Frenético Peguei outro level 7 E vamos que vamos hein Vamos ver aqui ó Deixa eu encher o Elixir ali ó Vou jogar meu Real Vou jogar logo os Servos ali ó Praticamente jogamos junto a parada ali Caralho Eles mataram muito rápido O meu Gigante Real Cara Que isso rapaz Tá bom Tá bonito Esses Goblinzinhos ali O rasteirinho é top Olha isso ó Fiquei sem defesa Putz Não vou jogar flecha né galera Tem que jogar os Barbarozinhos ali Pra poder tancar aquele Corredor Nem tem que ficar atento Que esse tipo de De adversário com o corredor Sempre me fode Cara Não me dou bem com essa parada aí Vamos ver se ele vai jogar Congelou Safado Vamos lá Vamos ver Ah Ele deixou ir Show Pronto Ficou umzinho lá Tá bom Torre do cara Tá danificado Vamos jogar o Gigante Real ali Demorei Era pra ter jogado logo né galera Vamos jogar ali Os Goblinzinhos Por trás Isso Focou na torre Show Show de bola E sim moleque Essa torre já vai embora hein Compari Show 1x0 Tubarão Porra Top demais Jogar aqui a torre Bomber Pra poder defender esse Vacilão ali Daquele Acho que esse nome é Do Príncipe Porra Esquece não hein Tubarão Tem que ficar ao vivo Tem que representar Cara Deixa esse corredorzinho ali Meter a bronquinha dele Vai chegar lá perto da torre Lá Não vou nem Vou deixar as pernas Bate lá Bate lá Vamos Aí Sabia Filho Que é tubarão rapá Começou a jogar ontem aí Quer me sacanear com o gelo Porra Então vamos Ficar aqui Vamos esperar Ver que que Aí jogou Tá apavorado Tá apavorado Já jogou a horda de servos ali Jogar meus bárbaros Na meiuca dos caras ali ó Goblin lanceiro Torre Bomber aqui ó Vai lá Vai lá Corredor Congela aí vai Congelou lá né Vacilão Isso aí vai Bota o gigante real lá Vamos arrebentar logo Aquela torre lá Vamos meter 2x0 Que Aqui é tubarão Não tem essa parada 2x0 Vamos Vamos PT galera PT Vamos pro PT Compartilha Que é show Tchau 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 Obrigado.